Galera da Zona Leste, beleza? Pizzeria Genin 2, a melhor pizzeria da Zona Leste aqui em Goianazes, ó. Hoje eu tô triste com o Barbinha, porque hoje o Barbinha não veio de verdade. Me trocou pelo Free Fire, mas não vai comer a pizza nossa. Hoje não vai comer a deliciosa pizza aqui. Ô Barbinha, cadê você, Barbinha? Eu vim aqui só pra te ver. A mamãe barba tá aqui, hoje o barba. Cadê o barba, o barba? Ó o Aldo ali atrás, cadê o Aldo? Aldo, The Pizza Man. Boa noite, um forte abraço para todos os clientes da Genin 2. Coração, 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 Aldo. Coração pra todo mundo que vem comprar pizza com a gente aqui. Pra Maria Eduarda? Maria Eduarda Alda. É a Alda, é a Alda. Alda gosta da sua pizza, Aldinha. Palmas pra Aldinha, por ter um pai legal. Aldo, você é um... E palmas para todos os clientes que gostam da pizza da Genin 2. E palmas pra você que fez a pizza também, certo? O melhor, o mestre das pizzas. E o Motoka também tá ali, ó. O Motoka Danilo. Pode aparecer aí, ó. Parece o Fred Mercury. Entendeu? É. É o Motoka aí, beleza? Então a equipe Genin está formada e logo mais é Natal. Logo mais é Natal. E o... O Mariano tá ligando mais pra isso, né? Eu tô ligando, eu quero Natal. Saúde. E Papai Noel também, eu vou pedir. Esse ano eu quero um presente. Porque ele tá em área de risco. É verdade, tá de risco. Papai Noel, fica aí, manda os presentes online. Mas é isso aí, galera. 97, 4, 2, 0. 31, 15. 97, 4, 2, 0. 31, 15. O que o Aldo preparou aqui, ó. Pizza espanhola, certo? Aqui, ó. Barbinha, ó. O que você perdeu hoje aqui, ó. A pizza espanhola do Barbinha. Mas... Barbinha, essa aqui é pra você. Vou comer somente. Olha só o camarão aqui, o queijo. Ó, ó. Pra você, ó. Ó, ó. Hummm. Ó. Hummm. Ó. Hummm. Pizza espanhola, Barbinha. Então é pra vocês. Barbinha, na próxima eu vou te esperar aqui. Pode chamar aí, galera. Até mais. Próxima. 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 Legenda Adriana Zanotto